Era um dia de outono bem nublado Os bichinhos madrugavam sim E minha formiga era a primeira Fez o café e se exercitou Naná, aranha está descendo Bem bonita ela se arrumou Todos desfrutando desse dia Todos menos uma O que foi? A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Naná, 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 naná A ovelhinha Kiki está zangada Ela gosta muito de trabalhar Faz um barulho com o sino La, 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 la,ahona A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Voar A joaninha Kiki não quer acordar